Você sabia que é possível criar um aplicativo para Android e iOS utilizando apenas uma planilha que você hospeda no Google? Fala, Techers! Hoje eu quero conversar com vocês sobre o Glide, que é uma plataforma onde você pode criar aplicativos para Android e iOS utilizando como banco de dados uma planilha hospedada lá no Google Docs. O legal do Glide é que ela é uma plataforma super simples de ser utilizada. Eu já falei bastante sobre ela aqui no canal, mas agora, como estamos chegando no final do ano, eu quero ver como ela está. Então nós vamos descobrir juntos se o Glide ainda é uma plataforma legal e se ainda é recomendada para você criar o seu próprio aplicativo sem precisar de códigos ou de alguma coisa muito avançada. Porque a ideia do Glide, pelo menos nas versões anteriores, era ser uma plataforma super rápida e limpa para qualquer pessoa criar um aplicativo. Então vamos ver juntos como o Glide evoluiu nos últimos meses, porque faz tempo que eu não falo dele. E se for legal, ele ganha sim uma série completa aqui no canal. Mas aí é você, meu amigo e minha amiga Techers, que vai dizer se vale ou não. E esse é o site oficial do Glide, que é uma plataforma para você criar o seu aplicativo, tendo como base uma planilha hospedada no Google. Como ele diz aqui, logo de cara, é para ser uma coisa rápida, mas nem por isso incompleta. Porque, olha só, eu andei navegando aqui um pouquinho antes da gente gravar o vídeo, né, de eu gravar esse vídeo, e os caras evoluíram nos últimos meses, hein? O negócio ficou mais profissional. Aqui no site, né, então você tem as informações de como tudo funciona, tem a informação de como usar a plataforma, mas tem uma coisa que é super legal, que são os templates. Esses templates são aplicativos completos que você pode personalizar e criar o seu próprio. Então eu vou mostrar como isso funciona. Outra coisa também que mudou é o pricing. Antigamente tinham dois planos, o grátis e um pago para você ter um domínio, ter alguma coisa a mais ali na plataforma. Só que agora, eles evoluíram isso. Então você ainda tem a parte grátis, que você cria o seu aplicativo, cria lá toda a interface dele, toda a base de dados baseado numa planilha eletrônica, só que você fica no domínio deles e com a marquinha Glide lá dentro do app. Mas caso você queira que o aplicativo que você está construindo não tenha a marca Glide em nenhum lugar, aí você vai ter que pagar e não vai ter como fugir. Então eles têm aqui quatro tipos de planos. O personal, ou pessoal, que é aquele onde você faz tudo, mas fica a marca do Glide lá. Então ele vai mostrar para o seu cliente, para o seu usuário, que o aplicativo foi criado nesta plataforma. Aí você tem o aplicativo básico, que ele ainda mantém algumas coisas e te dá alguns outros recursos. E tem ainda a opção Pro, que aí sim você consegue manter o seu aplicativo como se ele fosse construído inteiramente por você. Então é legal que depois você veja todos esses planos, veja se vale mesmo a pena ou não pagar por isso, porque é um pouco salgado para a gente que está no Brasil, porque é em dólar. Então tem que fazer uns cálculos aí, que às vezes é melhor você aprender uma linguagem e fazer o aplicativo nativo da forma correta, e não usar essas ferramentas. Essas ferramentas como o Glide são recomendadas para quem precisa fazer um protótipo ou precisa entregar algo rápido. Mas você também pode usar profissionalmente, aí fica a seu critério. Então você pode pagar por mês estes valores ou pagar anualmente. Quando você faz um plano anual, o valor baixa, mas daí você tem que ver que aqui no Pro é 24 dólares mensais vezes 12. Então é um valor bem pesado aí, se a gente converter, só que também é um valor bem pequeno, caso seja uma empresa. Se você está trabalhando aí e vai criar vários aplicativos, um aplicativo que você fizer já paga esse plano do Glide aí e ainda sobra dinheiro para você. Então tem que avaliar bem essa parte. Depois que você cria a sua conta, você cai numa tela, num painel, onde você vai ter a gestão completa de todos os aplicativos que você está construindo ou trabalhando naquele momento. Tem também a parte de pagamento, a parte de referências, você pode indicar o Glide para os seus amigos e ganhar um valor. Tem também a parte de documentação, onde você aprende como usar o Glide, tem a parte de templates e tem como você criar uma organização da sua empresa. Então você cria aqui uma organização e coloca lá certinho quem é você, quem são as pessoas que trabalham com você e tudo mais. Então essa parte é interessante. Isso também não tinha. Essa parte de você organizar a sua conta como sendo uma empresa, uma organização com várias pessoas lá dentro não existia nas versões antigas quando eu apresentei o Glide aqui no TechZoom. E outra coisa que é legal é que você pode criar o seu aplicativo baseado numa planilha que você tenha. Então você já tem uma planilha toda formatada lá, financeira, com entrada e saída ali das coisas da sua empresa ou do seu cliente. Ou então você pode usar um template que eles disponibilizam aqui. Só que aqui novamente tem uma novidade. E não é uma novidade tão boa. Porque agora os templates são divididos em grátis e pagos. Lógico que eram bem menos, né? A quantidade de templates disponíveis eram menores. Só que agora tem muito mais template, tem muito mais aplicativos de exemplo que você pode usar. Só que tem alguns, os mais legais ou os mais completos, são pagos. Então aí você vai ter que comprar também caso você queira usar. Mas isso também, os caras têm que ganhar dinheiro de alguma forma. Eles dão o plano grátis lá e eles têm que manter essa estrutura toda. Porque o Glide é legal. Ele funciona mesmo, né? Ele consegue, quando eu digo que ele funciona mesmo, é que ele consegue entregar um aplicativo completo lá no final. E aqui na lista de apps ou de modelos que você pode usar como base, tem apps de educação, de finança, de diversão, de RH ou de operações, de repente operações ali da sua empresa, de logística, essas coisas. Tem a parte de saúde, de hobby, negócios locais, que aqui você pode ter uma loja online ou um cardápio dentro do seu restaurante ou do seu fud truck. Então tem um monte de coisa bacana aqui. Até trabalho remoto, eles já têm alguns modelos. Mas como eu falei, tem os grátis que você pode usar e tem os pagos. Então tem uns que são baratinhos, vai, 10 dólares. Vai lá, sei lá, 55, 60 reais. Só que tem uns que são bem caros, que são 100 dólares. Então tem coisa aqui que além da sua assinatura, você tem que pagar para usar. Então você tem que tomar cuidado com isso também para depois não estourar o seu limite aí do cartão com as coisas que você compra dentro do Glide. E daí o ideal, minha dica é que você vai vender um aplicativo e quer construir no Glide ou vai fazer o seu próprio aplicativo, já coloca isso lá na sua conta lá, dizendo, ah, vou gastar tanto aqui de assinatura, mais tanto no template que eu quero, porque não tem um free, eu não sei por onde começar. Então você tem que calcular bem isso para não se complicarem depois. Então daqui, aqui é super tranquilo, né? Você consegue visualizar também só os templates que não são pagos, caso você não queira investir nisso. E aí você tem várias categorias. Daí é só você escolher qual você acha mais legal, né? Ou qual é aquela que você precisa, não é a mais legal, mas aquela que já tem algo que você precisa. Então eu vou pegar aqui, ó, finança, vamos pegar de coisas locais, porque tem aqui uma loja mobile, uma loja para dispositivos móveis. Então eu vou selecionar este template. Aqui eu tenho como ter um preview dele. Então eu consigo ver se este template tem tudo mesmo que eu preciso ou tudo que o meu aplicativo que eu estou construindo precisa. e assim eu consigo navegar nele aqui. Olha só que legal. E aqui ele já te mostra quantas linhas tem, porque assim você já tem uma ideia de qual plano você tem que assinar. Porque, ó, tem inclusive questão de linhas. Quantas linhas a sua planilha tem? Dependendo do tamanho ou a quantidade de linhas ou de informações na sua planilha, o Glide vai exigir que você pague para usar. Então toma cuidado com isso também. Então aqui é legal que você navegue, veja todos os recursos. Olha só, tem um chat, tem um carrinho. Aqui você consegue ver o produto. Você adiciona o produto no carrinho. Aqui você consegue fazer o checkout. E aqui você copia ele para dentro da sua conta. Tem essa opção de copiar. Ele seleciona. Você seleciona qual é a sua conta, quem é o dono. Clica em continuar. Depois que ele faz a cópia do template para a sua conta, você já pode criar o seu aplicativo baseado nele. Então ele traz aquele aplicativo completo, aquele template completo e você vai alterando. Aí você vai mudar a planilha, ou você usa a mesma planilha. Você tem como pegar essa mesma planilha e exportar ela e usar lá no seu Google Docs. Ou então você cria uma outra planilha com essas mesmas informações e com algumas informações a mais. Então ele tem vários controles a mais aqui. Ele tem vários recursos a mais que até então não tinham nos vídeos que eu mostrei no passado. Então a ferramenta, o Glide, está crescendo bastante. Só que conforme ele cresce, mais caro ele fica para você usar. Mas você tem que entender que a ferramenta é super poderosa e se você não quer aprender em nenhuma linguagem de programação, não tem tempo para isso, mas precisa criar o seu aplicativo, pode ser uma boa plataforma para você usar. Só que lembre-se, se você quer uma coisa profissional, vai ter que pagar. Show de bola, hein, meu amigo e minha amiga Tecker? Olha só como o Glide evoluiu nos últimos meses. Eu, quando mostrei ele, era super simples assim. Você pegava a sua planilha, montava as views, as telas, e já pum, né, criava o app. Hoje não. Hoje ele tem um monte de recurso e com esse monte de recurso vem o custo, que é a parte que você precisa investir para usar tudo que o Glide tem para você. Então é importante que agora você pare, veja se ele ainda é relevante para aquilo que você quer fazer, se ele tem tudo realmente que você precisa para criar a sua aplicação, seja para uso pessoal ou para um cliente que você tem. Então é importante que você analise tudo isso. De repente você investir, sei lá, 500 dólares no Glide, é interessante. Você está, sei lá, dando, investindo aí mais de 2 mil reais, porém você está vendendo o seu aplicativo por 5, 6. Aí, meu, aí está compensando, né, porque você tem esse custo, mas você tem ali também o seu lucro. Então tudo tem que ser avaliado, tudo tem que ser colocado na balança. Tem esse custo e eu tenho vendendo por esse. Então, ó, o custo está um pouquinho para baixo e o meu lucro está aqui. Beleza, compensa. Agora, se o custo estiver aqui e o seu retorno que você está tendo está aqui embaixo, né, o que você vai ter de lucro, aí, meu, abandona e esquece, vai procurar outra solução que é o melhor para você. Você tem que ganhar dinheiro, não perder. E se estiver empatando, esquece também. Não adianta você... O dinheiro que você ganha é o dinheiro que você paga. Não faz sentido nenhum. Você não vai conseguir durar um ano aí na sua empreitada e ela vai acabar indo para o ralo ali, para o saco. Agora, outra coisa, se você trabalha com marketing digital e quer fazer um aplicativo para vender o seu produto, meu, sensacional. O Glide te ajuda. Você não vai precisar aprender nenhum tipo de programação, vai poder fazer o que você quer e vai poder usar o plano free, que é só para anunciar uma ou outra coisa que você está vendendo. Então, para o marketing digital ali, para um infoproduto, o Glide ainda vale a pena. Como vocês devem ter percebido, o cenário está mudando. Eu logo vou colocar aqui de novo o meu tijolinho, porque eu adoro tijolinho. Então, por enquanto, está essa laranja assim, esse laranjão. Mas, aos pouquinhos, vamos deixando aqui o QG do TecZoom cada vez melhor. Ali, do outro lado, que é onde eu gravava os vídeos até o anterior, até o episódio passado, vai continuar sendo um estúdio. É ali, num sofá, que eu quero fazer alguns vídeos diferentes para vocês em 2021. Então, me acompanha no Instagram, que eu vou começar a postar algumas coisas lá do que eu vou fazer ali. Vai ser um teste. Então, eu vou ver posição de câmera, vou ver se está legal, vou postar no Instagram, no IGTV, e vou pedir para você, meu amigo e minha amiga Tecker, me dizer se está legal. Porque o conteúdo aqui é feito para você e com você. E em 2021, isso vai ficar ainda mais evidente, que eu quero fazer conteúdos que vocês precisam para vocês tirarem as suas ideias do papel. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Além, é claro, de assinar o canal do TecZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Um, dois, um, dois. Gosto? Amigo, estou... meses... É, vai ser... Então, minha... É, vai ser... É, vai ser... É, vai ser... É, vai ser...